Nada sei dessa vida Vivo sem saber Nunca soube, nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Tô errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Nada sei desse mar Nada sem saber Diz seus peixes e suas pedais De se eu não respirar Esse mar e os segundos Existem náufraga Esse mar me seduz Mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Ah, Emílio! Ah, Emílio! Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Vou errando enquanto o tempo me deixar Obrigado Dani Obrigado Dani, obrigado pelo carinho da Rock Beats Rock Beats Obrigado Dani